O Razan limpa ali, não, faz o seguinte, a Zelda que tinha limpa aqui e o Razan limpa o balcão, show, vamos ver, cada um fazendo uma treta aqui, rapidinho, 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 galera, que daqui a pouco vocês vão pra aula, rápido, ó que bonitinho, vem cá, dá um cuidar de uma coisa, ih, já foi pra aula, os dois foram pra aula, ah não, só o Razan que vai comer, o Razan na verdade, esse nome de troca de filha é foda, ó lá, foi, eita nóis, deixa eu ver quem ainda é, o diretor está ligando, atende, 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 porque você tem que ir, está atrasado pra aula, bora, beleza, 300, o que é isso 300 contra ele? O que que é isso, velho? Você não pode ver isso agora porque não está aqui, eu, hein, eu, hein, tá bom então, bom, vamos lá, a Carolzinha acordou, ela está com fome, então comi a porção de torradas ali, e o primeiro dia, né, da Carolzinha aposentada, velho, ó, 330 aqui, ó, do direito atrás do livro do Monta, Monta já vai fazer um mijão, certo, já vou colocar ele pra vir aqui, e a Carolzinha vai comer, né, já coloquei ela pra comer ali embaixo, ela vai no banheiro também, e depois traz ela pra cá, que os dois, os dois vão treinar juntos, entendeu? E eu queria muito que o Monta ficasse mais forte, embora a Carolzinha está muito magra, cara Galera, eu acho que seria interessante fazer com que os dois, é, treinasse musculação juntos, entendeu? Porque essa magreza da Carol está me preocupando, velho Você precisa de músculo, velho Agora, aqui é negócio, né O que é isso ali? Agora O telefone de alguém está tocando Eu não aposto novamente, não Ahn Cara Vamos fazer o seguinte Colocar o... a Carolzinha pra bater box Acho que vai ser legal, deixa eu ver Bate o box aí, minha filha, vamos lá Ih, será que o Monta consegue também a mesma coisa? Deixa eu ver O Monta já está indo ao banheiro, agora sobeu, sobeu Ok Deixa eu ver se ele... treinamento militar, vixi Não, só boxear Ah, tá, ele não consegue por causa da... da Carolzinha Então, cara Deslevantamento de peso Ixi, ela ficou desconfortável, velho Não, vai lá, banho de espuma, banho de espuma, banho de espuma Vai lá Os dois ficaram desconfortáveis, né Cara, eu acho que o banho de espuma ali vai ter que ser ali mesmo Porque os dois malhando junto ali e tomar banho ao mesmo tempo não vai dar Bom, galera, mas é isso, né Eu não falei pra vocês o que eu ia fazer Cara, eu tenho muito receio de colocar os dois ali, ó Deixa eu ver Ó, o Monta ficou tranquilo, cara Levantou peso ali, ó, levantou de boa Ah, bom, bom Isso aí, isso aí, Monta, isso aí, cara Vamos lá, a Carolzinha Deixa eu ver a Carolzinha Bom, galera, olha só Vamos ver o que a Carolzinha consegue fazer Deixa eu ver, ó De programar, começar a trabalhar autônomo De programação Ela pode modificar um jogo Modificar Big Block, que ela é viciada Tá Ela pode praticar programação Desenvolver plug-in Desenvolver vírus Começar a trabalhar autônomo, cara Vamos lá Deixa eu ver como é que seria isso Eu tô curioso Já que o Monta é um escritor Vamos ver o que é que esse trabalho autônomo da Carolzinha De programação Quer ver que é o diretor ligando pro Raziel? Ó Não, acabou a ligação Vamos ver Eita, o que é que ela tá infelida, GT? Tá, enfim Deixa a véinha aí mexendo aí Que o Monta A gente precisa de outro computador, né? Acho que eu vou deixar dois computadores de cada lado aqui, galera Pros dois trabalharem juntos Vamos lá Todo mundo chegaram, né? Eu acho que eu vou colocar aqui o O Raziel pra preparar o almoço Salada verde O Raziel tá com fome, né? Então acho que eu vou colocar ele pra esperar aqui na Sentado Apesar do Cristino também tá mais ou menos com fome Então deixa os dois ali Boa Deixa eu ver a Carolzinha tá Tô começando a trabalhar autônomo O que que seria isso, véi? Tô muito curioso pra ver Bom, e o Monta tá sem o que fazer, né? Cara, vou fazer o seguinte Monta Vai lá Entrar em campeonato de jogos Para novatos por enquanto, tá? De refúgio Depois que o Monta começar a ganhar esses torneios De novatos Ele vai pro profissional Vamos lá Deixa eu ver Aproveitar que ele tá brincalhão, né? Ok, show! Tá todo mundo agora Vai lá, galera Comida tá pronta Todo mundo comendo Prepara aí E é isso aí, mano Ok Bom, é depois de cada coisa aqui, velho Os meninos vão Certeza que eles vão querer ir no banheiro O Raziel Colocar o Raziel pra tomar uma ducha A Zé da Cristina Ela tá com a bexiga cheia Então eu vou colocar ela pra praticar o violino Depois Mentira Não Vou colocar ela pra fazer a tarefa de casa Melhor Fazer facilmente Aí depois ela vai praticar Ok, o violino Depois disso Aí sim Ela vai no banheiro E tomar uma ducha Mas o Razan Depois que ele comer Ele já vai fazer isso aqui Entendeu? O social do Razan Sempre está abaixo A diversão também Tocar um concerto Rapaz Caramba O Razan Tá ficando Foda no piano, velho E é isso aí O Raziel Depois disso tudo Não tem muito o que fazer, né? Acho que ele vai Colocar pra ler alguma coisa Acho que não Acho que eu vou colocar ele pra assistir Alguma coisa Aqui, uma comédia Vamos lá Apesar que o Razan, cara Eu ia achar foda Colocar o Razan pra Ficar forte igual o pai dele era Tá ligado? Vamos lá Exercitar-se, moleque Vai exercitar, moleque Depois disso tudo aí Show Aí é isso aí, galera O Raziel vai ser um cara forte Atlético O Razan vai ser um pianista Artístico A Salta Cristina Provavelmente vai ser Vai tornar essa parada Artística também O Monta vai ser praticamente O escritor E a Carolzinha Eu ainda estou Tentando saber O que seria Esse trabalho autônomo dela Vamos ver Tá quase aumentando a habilidade Vamos ver Que habilidade vai aumentar Atingiu nível 7 de programação É, então é programação De qualquer maneira Só não sei o que é Ó, vai lá Fazer o Malhando Galera Deixa no comentário Se vocês gostariam que Eu trocasse os trajes Dos meninos Tá? No próximo vídeo Eu acho que ia ser legal Pelo menos semana que vem Tá ligado? Ó O Raziel Vai lá Testar o limite Mano Quero ser fortão Igual o pai Igual o seu pai era Ó Bom, e o Monta Nem sei se ele Conseguiu fazer a treta lá Deixa eu ver Como é que tá o Monta? O Monta tá feliz Tá tranquilo Vai lá Toma uma bexiguinha Ele acabou de jogar ali Então vai comer alguma coisa E depois eu vou colocar ele aqui Pra sentar aqui Enquanto a Carolzinha Galera Vou só terminar Fazer ela Terminar de fazer o Aumentar A parada dela Nossa Olha isso Olha isso Mano A Santa Cristina Tem que melhorar muito aqui Agora o Raziel Olha como é que já tá Olha o Razan O Razan tá ninja No piano Que orgulho Eu sabia que eu ia encontrar O talento do Razan Moleque é emo É gay Mas toca bem pra caralho É um artista Vamos lá Meu Deus Deixa eu ver Cadê a Santa Cristina A Santa Cristina vai Depois que ela Ela vai sentar aqui Ela já se divertiu O máximo Acho que tá bacana Já pode parar De fazer essa parada Deixa eu ver se ela já Fez a tarefa Concluída Ok O monto tá aqui Cadê a Carolzinha O Raziel tá lá Filme forte Malhando aqui Isso aí moleque Treina aí moleque As habilidades de cada uma Show Vai vai mano Para não mano Malha Isso Força Muito obrigado Trabalho bem feito Espero Valor e tal Ó a Carolzinha terminou Ela ganhou alguma coisa? Eu não vi que ela ganhou nada não Mas tudo bem Vamos lá Colocar a Carolzinha Pra ir no banheiro Fazer um xixizão É E ela tá com fome né Já tá tempo dela comer aqui E mano Aí o que ela vai fazer? Ela vai sentar aqui Fazer o da Cristina E o Monta Monta Assiste um canal aqui De comédia Olha lá E aí você vai conversando Discutir sobre os últimos jogos Com a Zelda Cristina Bom galera O que eu reparei então Aquilo de autônomo Não é nada demais Achei que era uma carreira Mas não é Entendeu? Então a gente vai ter que ver O que a Carolzinha consegue fazer De De ganhar dinheiro todo dia Assim como o Monta fez com o livro Olha lá A Zelda Cristina Estou conversando ali O Monta A Zelda Cristina Assiste também né mano Ok boa Achei o canal atual Junto E conversar com todo mundo Elogiar a aparência Show Pronto Tá comendo Conversando com a galera E aumenta a diversão E social ao mesmo tempo Então cadê o Nossa o moleque Ele tá só no suor Coitado Vai lá Bexiga Banho de espuma Nem sei se vai dar tempo De um moleque Conseguir vir pra cá Mas vá Coloca ele aqui E o Razan tá nem aí Pra paçoca Tadinho Não pode parar de praticar Vai lá Vai conversa aí Aumentar o seu social Porque você tá precisando Cara Vai lá Vai lá Boa Isso aí Aumenta o social aí Razan Ou Razan na verdade Ok boa Carolzinha tá Carolzinha Por favor né Limpa tudo isso aqui E depois vem conversar aqui Com Com a galera Isso aí E o Razan tá tomando banho É galera Assim É a habilidade de cada um Entendeu Então ou seja A habilidade de cada um aqui No caso É A Zelda Cristina Será uma artista de violino Provavelmente Talvez né O Razan com certeza É um artista do Do piano O Raz O Raziel Será um atleta Entendeu Com certeza um atleta A Carolzinha era Gaiata né Aquela Né Ela 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 Ladra Uma ladina Pra falar A verdade O Monta Era agente secreto E hoje é um escritor Né Então galera Que família perfeita Cara Eu tô muito contente Com essa minha família Entendeu Tô muito contente Com cada um Eu realmente Tenho muito orgulho De todo mundo aqui O Monta Tá apertadíssimo Ali Vai lá Vai lá Vai lá No banheiro Que você tá apertado Não sabia disso Vai lá Opa Não 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 Vou parar Pode ir lá Vai lá e volta A galera A galera tá rindo Do Monta Ali Deixa eu ver A galera tá conversando Ele tá até agora Tentando conversar Com o Monta Não conseguiu Então vai conversar Com a mãe Show Beleza Tá todo mundo Conversando Volta logo Pra cá Monta Tá todo mundo Aqui querendo conversar Que você Cara São uma hora Da manhã Uuuh Fio Todo mundo Uma hora Da manhã Tá com sono Peraí galera Opa Tenta fazer aqui Uma Thumbnail Show E é isso galera Agora que a gente Coloca todo mundo Pra descansar Porque realmente O povo tá precisando Então o Monta A Carolzinha Ela tá com sono Também Então vamos fazer o seguinte Ó O Monta Vai dormir Mas antes Fazer um oba-oba Com a Carolzinha Tá ligado Porque eles estão Precisando ali O Raziel Antes de mais nada Deixa eu ver se ele consegue Comer isso aqui Não Vai estragar Então Cara Como é uma Refeição rápida E Ixi Não tem como Ah Não tem como Cara Como assim Não tem Ah Então tá Limpa a comida estragada Aí Cadê o Razan Razan já tá Já pode Nossa Razan tá com Ixi Razan capotou Pedindo socorro Tadinhos Vamos lá Enquanto os Pôs ali Tá no oba-oba O povo tá capotado Lá embaixo Vai lá Isso Zelda Cristina Vai dormir Será que o Raziel Consegue agora Pelo menos Refeição rápida Consegue Yorghurt Vai tomar um Yorghurt Antes E aí vai dormir E aí todo mundo Dorme Valeu Bom galera Hoje nós descobrimos Realmente a habilidade De cada um Só a Zelda Cristina Que eu ainda estou em dúvida Galera Se Se a Zelda Cristina Tem essa habilidade